Olá, pessoal! Na nossa última aula, a gente fez essa etapa aqui da nossa colagem, que foi colar as casinhas, fazer as janelinhas, ou seja, fazer o pano de fundo, o cenário, da nossa personagem que vai entrar aqui hoje na segunda etapa da nossa colagem. Então vamos lá! A gente vai reservar essa etapa daqui, que daqui a pouco a gente vai pegar de novo. E para fazer a segunda etapa, a gente vai precisar da tesoura, da cola, um lápis marrom e um lápis preto, essa figura daqui, que é a nossa personagem, e as tirinhas de cartolina preta, que vão ser o cabelo dela. A gente vai pegar de novo. Agora nós vamos fazer os caixinhos da nossa personagem. Pegue a cartolina preta e você pode precisar da ajuda de um palito de dente para fazer as espirais. Pega o palito, coloca bem aqui no meio e usa como apoio para começar a enrolar. Vai enrolando até o final. Tira aí do palito e o seu rolinho está pronto. Sem soltar o rolinho que você fez, você vai passar bastante cola aqui no cabelo. Não tem problema que depois que a cola seca, ela fica transparente. Mas tá vendo? É uma quantidade bem generosa que a gente passa para o rolinho fixar. Se a gente passa pouquinha cola, o rolinho solta e não faz o formato do caixinho que a gente quer. Tá vendo? Ele abre um pouquinho, mas ele fica firme aí, porque a cola está segurando ele. E agora a gente vai repetindo esse processo, fazendo os rolinhos com a ajuda do palito de dente e colando até completar esse cabelo. Eu vou fazer aqui agora, acelerando, para vocês acompanharem todo o processo. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. E esse foi o resultado da nossa colagem. Não ficou lindo? Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com a gente lá no grupo o resultado de vocês. Tchau, tchau.